a quem está prestigiando este programa Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Eu sou a coordenadora deste projeto, porém não aparecerei em todas as sessões. Eu só estou aqui hoje, primeiro, para dar um aviso, que é o seguinte. Na próxima quinta-feira, nós não começaremos este programa às 15 horas, mas sim às 14h30, porque estaremos associados ao projeto, o terceiro encontro, o FIUERJ, Cidades Literárias, Rio e Lisboa. E, como é um projeto igualmente apoiado pelo Real Gabinete e pelo Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, então nós vamos encampar, quer dizer, vamos realmente fazer uma parceria, e esse projeto vai ter uma sessão às 14h30 de quinta-feira. Então, o aviso é esse, não será às 15h, no dia 27, mas sim às 14h30. Bom, esse é o primeiro motivo de eu estar aqui, mas o segundo, e claro, honrosíssimo, é trazer aqui, apresentar a vocês, uma das grandes damas da literatura portuguesa no Brasil, que é a queridíssima colega e amiga Lélia Parreira Duarte. Então, Lélia Duarte foi praticamente cooptada para que organizasse esta sessão de hoje, e nos trazendo, tal como nós fizemos no primeiro programa, nós fizemos uma espécie de memorial, de um projeto que nós tivemos no Real Gabinete, eu pedi a Lélia que também fizesse uma espécie de memorial, de um projeto magnífico que ela coordenou em Minas Gerais. Isso só, quer dizer, Lélia é conhecidíssima de quem trabalha com cultura portuguesa no Brasil, mas apenas umas palavras para, sobretudo os jovens, os mais jovens que estão engatinhando agora nos estudos literários, que talvez não conheçam. Então, Lélia fez a graduação e o mestrado na UFMG, depois fez um doutorado na USP, depois tornou-se professora de literatura portuguesa, tornou-se professora titular de literatura portuguesa na UFMG, onde fez e aconteceu, não é? E fez acontecer muitas atividades, não é? Então, ela dirigiu durante muito tempo o SESP, o Centro de Estudos Portugueses, que serviu de modelito para muitos outros, inclusive para o nosso CEPESP da UFRJ, e fez uma série de publicações, uma série de congressos, alguns memoráveis, não é? Então, sempre foi uma ativista da cultura portuguesa no Brasil, não é? Depois de se aposentar na UFMG, ela passou para a PUC Minas, onde lecionou na pós-graduação, em ambos os lugares dirigiu publicações, também realizou uma série de atividades, não é? E sempre focalizando alguns temas em que ela se tornou especialista no Brasil, como ironia, humor, morte nas literaturas portuguesa e brasileira, não é? Tem vários livros publicados, por exemplo, Ironia e Humor na Literatura, As Máscaras de Persephone, que ela organizou, A Escrita da Finitude, que ela organizou, e muitos outros. Mas eu destaco, sobretudo, um que é muito interessante, que é o seguinte, depois de se aposentar, Lélia também abraçou, não necessariamente depois, mas mais dedicadamente, não é? Ela se voltou para as artes plásticas. Então, tem várias obras de cunho pictórico-literário, não é? Então, ela publicou um livro interessantíssimo, chamado Exercícios de Viver em Palavra e Cor, em 2009, onde ela reúne essa vertente da pintura e da poesia, portanto, do literário. Também publicou um livro Potências e Negatividade em Fernando Pessoa, ilustrando esse ensaio com quadros seus, também, de temática pessoal. Portanto, é um prazer imenso ter a Lélia aqui, apresentar Lélia a vocês, e passar a palavra a ela, que vai nos falar, então, desse projeto magnífico que ela coordenou lá nas Alterosas, lá em Minas Gerais. Lélia, muito bom rever você, muito bom tê-la aqui prestigiando esse nosso projeto, de Luso-Brasilidade, Práticas e Tranços. Eu saio de cena e a palavra é toda da Lélia. Gratíssima, Gilda, por essa apresentação tão carinhosa. Eu sou muito grata a você, porque nós tivemos muitos projetos em comum, e você sempre nos ajudou muito aqui nas Minas Gerais. Então, hoje eu vou falar sobre Perséfones portuguesas visitadas no Brasil. A escrita da Finitude, ou as máscaras de Perséfone, um fecundo projeto de estudos. Então, agradeço, em primeiro lugar, em meu nome e do grupo de pesquisa da Perséfone, o honroso convite da professora doutora Gilda Santos, essa dinâmica diretora do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Então, a pedido dela, nós vamos apresentar a esta prestigiosa Casa de Cultura, no âmbito do projeto Luso-Brasilidade, Resultados da Pesquisa As Máscaras de Perséfone, Figurações da Morte nas Literaturas Portuguesa e Brasileira Contemporâneas. Eu tive a oportunidade de coordenar esse projeto entre 2003 e 2009, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer também aos amigos Lucy Ruas, Silvana Pessoa e Cid Bilardi. terem aceito o convite para virmos juntos recordar os tempos áureos da Perséfone. Agradeço ainda a disponibilidade e eficiência do Luciano, funcionário do Real Gabinete, que muito me auxiliou na preparação do material para esta apresentação. Então, começo a falar, conforme o pedido da Gilda, sobre os antecedentes do projeto, desse projeto da Perséfone. E, para isso, eu volto um pouquinho na minha biografia. Peço desculpas por isso. É que, menina ainda, eu aprendi o fascínio dos livros, com as belas histórias de amor e heroísmo. O estudo da literatura levou-me, entretanto, a perceber que o mito e o discurso ideológico, com as suas verdades, reprimem a colocação de questões, favorecendo a dominação. Foi então que aquele não já e ainda não, com que Jean Kelevich define a ironia, e que desestabiliza quaisquer certezas, tornou-se quase uma obsessão para mim. E não era apenas aquela ironia que, retoricamente, diz o contrário do que parece dizer. Havia ainda a desconfiança de uma voz que duvida até da fidedignidade de seu enunciado e ideias, e mesmo de sua própria capacidade de dizer. Minha tese de doutorado, defendida na Universidade de São Paulo, em 1988, teve o título Em Busca do Sentido Impossível, a ironia na obra de Augusto Abelaira. E continuei a trabalhar com essa figura de linguagem em pesquisas de que participaram muitos alunos de graduação e de pós-graduação, com financiamento do CNPq, da FAPEMIG, e, posteriormente, com bolsa de pós-doutorado da CAPES. A questão da ironia estava sempre presente, tanto nos cursos que administrei na FAL e UFMG, quanto na UNI-BH, nas Universidades Federais do Pará e do Ceará, e, posteriormente, na PUC-Minas. Antecedentes do projeto. Pode mudar, Luciano, por favor. As publicações de estudos sobre a ironia. Trabalhos de alunos desses vários cursos foram publicados em dois volumes especiais, desse caderno de pesquisa da FAL e UFMG, com estudos de obras de autores portugueses e outros. E, posteriormente, em oito volumes. Pode mudar, por favor. Nos cadernos SESPUC de pesquisa, da PUC-Minas, dedicados principalmente à literatura portuguesa. Pode mudar, Luciano. Números especiais sobre Saramago, Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa, e outros sobre vários outros autores. Eu mesma apresentei resultados de estudos em congressos, e eu os publiquei em coletâneas, revistas e jornais, sendo que parte deles foi reunida em meu livro Ironia e Humor na Literatura. Pode mudar, Luciano. Esse livro de que a Gilda já falou, que foi publicado pelas editoras Alameda de São Paulo e PUC-Minas, em 2006. 358 páginas, sendo 23 de bibliografia sobre ironia e humor. Eu andei pesquisando sobre ironia e humor por todo mundo, viu? E esse livro contém um prefácio que muito me orgulha, da professora doutora Graça Paulino, de saudosa memória. Mas, e as máscaras de Perséfone? Pode mudar, Luciano, por favor. Em 1995, aposentei-me na UFMG, convidada a lecionar nas letras da PUC-Minas, graduação e pós-graduação, onde deveria também dirigir o Centro de Estudos do Uso Afro-Grasileiro, SESPUC, então inaugurado. E logo pude organizar e coordenar diversos grupos de pesquisa, sempre com a colaboração essencial da professora doutora Silvana Pessoa, cujo mestrado e doutorado me orgulho de ter orientado, e que dirigia o Centro de Estudos Portugueses na UFMG. Pensamos, então, que seria oportuno reunir pesquisadores de várias instituições, acreditando que o SESPUC bem se prestaria a ser um bom polo de pesquisas. Entre os colegas interessados nessa empreitada, destacava-se a professora Silvana Pessoa. E é particularmente interessante o fato de que o professor doutor Cid Bilarte, que está conosco hoje nesta mesa, ter sido orientado pela Silvana no doutorado. Do grupo que elaborou o projeto, participaram nossos alunos de doutorado na época. José Maria Cansado, Suzana Braga, Eugênio Drummond, Eusira Perpétuo, Rogério Barbosa da Silva e Wagner Moreira, que logo se doutoraram nas trilhas da Perséfone. Surgiram, então, a hipótese e o título do projeto. As Máscaras de Perséfone, figurações da morte nas literaturas portuguesa e brasileira contemporâneas. Apoio e financiamentos. Pode mudar, por favor, Luciana. E as Máscaras de Perséfone nasceram em 2003. Apoio logístico e de secretaria garantidos pela PUC Minas, buscou-se apoio financeiro no Instituto Camões, na Fundação Kalosti Gulbenkian, no CNPq e na FAPEMIC. Bolsas de iniciação científica e de apoio técnico para alunos de graduação e pós-graduação. Verbas para viagens e hospedagens dos participantes, bem como para publicações e aquisição de livros e do material necessário aos pesquisadores. Estabeleceu-se o cronograma de estudos. Seminários quinzenais, com bibliografia literária e teórica previamente definida. E, no mês de março de cada ano, um simpósio durante o qual haveria um curso ministrado por um convidado. Pode mudar, por favor. Objetivos do projeto. Então, vou detalhar, rapidamente, não tão detalhado, os objetivos desse projeto da Perséfone. Estudar textos das literaturas portuguesas e brasileiras contemporâneas, que, na sua enunciação fragmentada, testemunham a humana nudez diante do nada e o nosso fatal parentesco com a morte. E indicam a identidade secreta do sujeito literário, que oscila entre morrer e cantar, registrando a impossibilidade de um testemunho completo do irrepresentável que se esconde e, ao mesmo tempo, se revela, ironicamente, no fundo da fala. A pesquisa deveria desnudar a ambiguidade de textos que lidam com a questão morte-vida, desvelando o caráter duplo da figura mitológica que lhe dá o nome e vive alternadamente nos reinos da luz e das trevas. Perséfone, a filha de Deméter. Pode tirar o slide agora, Luciano? Não, ainda não. Deixa sem slide agora. Perséfone, a filha de Deméter, que é a estrela da pesquisa. Perséfone nos fez lembrar outra figura mitológica, Orfeu, também inspirador da temática morte e vida. Pois se o canto órfico não é capaz de recuperar a amada Eurídice ao afirmar o vazio de sua presença, ele só pode falar de morte, dor, tristeza, angústia, desesperança. A bibliografia. Uma rica bibliografia teórica, pode colocar agora, Luciano? Uma rica bibliografia teórica, constantemente acrescida, foi indicada para suporte da pesquisa, com especial atenção a vários livros de Maurice Blanchot, Giorgio Agamben, Jean Baudrillard e Roland Barthes. Participantes. Foram convidados a integrar o grupo outros pesquisadores reconhecidamente interessados na temática. Ampliou-se, então, a turma da Perséfone, com a adesão de colegas de outras universidades, especialmente do Rio de Janeiro. E foi quando passamos a contar com o entusiasmo da professora doutora Lucy Ruas, que logo se tornou subcoordenadora do projeto. E chegamos a contar com 40 professores experientes de 16 universidades, sendo duas portuguesas, Universidade de Lisboa e de Évora. Três italianas, Universidade de Roma La Sapienza, Universidade de Nápoles e Lorientale e Universidade de Bolonha. E 11 universidades brasileiras. Seis universidades federais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Fluminense, Ceará, Paraíba, Sergipe. E ainda, PUC Minas, PUC Rio, Unicamp, FAPESP de Araraquara e Cefete MG. Pena eu não ter feito um slide sobre isso, que seria bom. Resultados. Não, antes disso, esses professores, participantes, tinham muitos doutorados e mestrandos e vários alunos de graduação, sendo que muitos deles desenvolveram posteriormente seus estudos no mestrado e no doutorado. Estou falando sempre na linha da Perséfone, né? Resultados. A atividade da Perséfone foi sempre muito intensa. Professores realizavam pesquisas e orientavam pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica. Ministravam cursos dentro da temática proposta e participavam, muitas vezes, com alunos de congressos no Brasil e também no exterior, com palestras, conferências e comunicações. No relatório do ano de 2006, essa atividade chegou ao número 83. Havia os seminários quinzenais, cada pesquisador com seu objeto especial de trabalho. E em cada mês de março, realizava-se o grande simpósio, com um curso de 15 horas e presença de todos os participantes, que traziam resumos de seus seminários para discussão. Assim, tivemos os cursos dos professores doutores Héctor e Finásia Gró, da Universidade de Roma, La Sapienza, um grande estudioso das literaturas portuguesa e brasileira, Márcio Seliman Silva, da Unicamp, Tereza Cristina Cerdeira, da UFRJ, e Edson Rosa da Silva, da UFRJ, De Saudosa Memória, cujo curso teve o sugestivo título A Poética do Discurso Por Vir. Livros publicados. O primeiro foi As Máscaras de Perséfone, figurações da morte nas literaturas portuguesa e brasileira contemporâneas, em cujo prefácio José Maria Cansado comenta o caráter surpreendentemente fecundo do seu tema geral. Diz o professor, não é sem interesse o fato desse humo seco e paradoxal da morte, do qual a coisa literária retira sua autoridade, ser tão rastreado na literatura portuguesa recente ou depois de abril de 1974, pós-era colonialista. Essa edição foi primorosamente preparada pelas editoras Puc Minas e Bruxedo, 2006, 377 páginas, e publicou 12 ensaios sobre literatura portuguesa e 3 sobre literatura brasileira. Já o segundo livro, de Orfeu e de Perséfone, Morte e Literatura, pode mudar, pode mudar, por favor. Foi editado pela Puc Minas e pelo Ateliê Editorial de São Paulo, com 19 ensaios em 447 páginas. E o terceiro livro, A Escrita da Finitude, de Orfeu e de Perséfone, Mude, por favor. de 2009, foi publicado pela editora Veredas e Cenários de Belo Horizonte, com 20 ensaios, em 325 páginas. Eu quero chamar a atenção para a ilustração dessa capa, que, como todo o material dessa pesquisa da Perséfone, apresentava esse quadro de matice, a dança, que realmente nos pareceu sempre muito sugestivo do trabalho realizado. Então, esse livro foi publicado em 2009 e, aparentemente, esse teria sido o último fruto da pesquisa, cuja continuidade tornou-se praticamente impossível na época, pois o CNPq declarara que, embora reconhecendo o bom resultado e a potencialidade do projeto, não teria verba para continuar com o apoio. Julgo, entretanto, que, uma vez seduzidos pela Perséfone, muitos pesquisadores continuaram a produzir dentro de sua perspectiva. Creio, especialmente, que os textos de Lucie Ruas, Silvana Pessoa e Cid Bilart, que hoje ouviremos, podem ainda ser considerados produção das máscaras de Perséfone, como também estudos que elaborei durante a pandemia sobre obras de escritores que, infelizmente, foram ritmados pela Covid-19, Aldir Blanc e Sérgio Santana. E, certamente, muitas outras realizações de pesquisadores que, contaminados pela mosca azul da Perséfone, perseguiram as suas pegadas em outras obras literárias, para registrar a impossibilidade de um testemunho completo da morte, essa irrepresentável que se esconde e, ao mesmo tempo, se revela no fundo da fala. Infelizmente, lembrar o sucesso desta pesquisa das máscaras de Perséfone torna-nos mais conscientes da penúria da pesquisa atual no Brasil, intensamente comentada no último dia 18 de maio, no ato público Educação contra a Barbárie, organizado pela Universidade da Bahia. Por isso, eu gostaria de concluir com uma fala que parece refletir o espírito de Perséfone e de Orfeu. Falar disso é doloroso, mas calar também causa muitas dores. Era isso. Obrigada. Eu passo agora a apresentação de meus companheiros de mesa e começo pela professora doutora Lucie Rooks. Professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro é doutora em letras vernáculas, literatura portuguesa. Seu trabalho de pesquisa localiza-se entre os séculos 19 e 21. Atualmente desenvolve um projeto sobre a literatura portuguesa e sua relação inter-artes. Um projeto que tem inspirado muito os bons trabalhos, hein, Lucie? Tem publicado trabalhos sobre Fialho de Almeida, Raul Brandão, Vergílio Ferreira, Maria Gabriela Nassol, José Cardoso Pires, entre outros. Foi subcoordenadora do projeto das Máscaras de Perséfone entre 2003 e 2009. É regente da cátedra Jorge de Sena para estudos literários Luso-Afro-Brasileiros e coordena o curso de especialização em literatura infantil e juvenil no programa de pós-graduação em letras vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ. Com essa apresentação, eu quero homenagear essa grande amiga e colega tão importante que foi na pesquisa da Perséfone. então, com você a palavra Lucie Ruas. Está sem voz. primeiro, Lélia, eu queria agradecer a você por trazer aqui a minha presença entre tanta gente que participou da Perséfone. Eu queria dizer, você usou uma frase em que disse assim, a atividade da Perséfone foi sempre muito intensa. Foi sim. e eu lembro muito bem que de 15 em 15 dias eu e Dalva Calvão estávamos sentadas no aeroporto discutindo Blanchot para ir a Belo Horizonte para os nossos seminários, para os nossos encontros. Isso deixou muita saudade e fez com que seja no estudo Interarte e seja em outras ocasiões essa relação entre literatura e morte que eu carrego comigo desde a minha tese de doutorado não do ponto de vista da Perséfone nunca mais me abandonou. O que eu trago hoje é um pequeno trabalho que organizei para não repetir o que já estão no livro eu fiz um outro curto mas ainda assim dolorosamente cortado porque eu escrevo demais. Enfim, vamos ver se ele está dentro do tempo se ele passar vai ser um minutinho. Eu intitulei esse trabalho de Se tudo é deserto como fazer germinar a semente? Uma leitura dos teclados de Teolinda Gersal. Tem uma epígrafe que me é muito cara sai de Fernando Pessoa e diz Grandes são os desertos e tudo é deserto Não são algumas toneladas de pedras ou tijolos ao alto que disfarçam o solo o tal solo que é tudo Grandes são os desertos e as almas desertas e grandes Desertas porque não passa por elas se não elas mesmas Grandes porque de ali se vê tudo e tudo morreu. Pensar esses versos de Fernando Pessoa implica pensá-los como negatividade como um modo de olhar e ver o mundo a partir do que lá não está como evidência. Esse olhar da negatividade é assim um olhar que não dispensa o dado positivo mas se coloca como seu inverso no desvio pervertendo as aparências do mundo. Trata-se portanto de um olhar que atravessando o que nos parece uma evidência provoca um abalo sísmico nos discursos que o constroem. Fala-nos de consciência aguda do desabrigo que deriva do questionamento do discurso teológico cristão e leva o homem ao enfrentamento do trágico numa existência sem verdade absoluta cuja lucidez invalida para o horizonte humano noções de sentido de totalidade e de finalidade. Eu acabo de citar Lilian Jacoto daí que tudo seja deserto que a alma seja grande e deserta de onde se vê tudo e tudo morreu. Hoje a ninguém soaria estranho diz Lilian Jacoto que chegássemos à negatividade como fundamento da modernidade que o século XX inaugura. E talvez a melhor expressão para isso se formule no paradoxo de um fundamento sem fundo diz nos Lilian. Poeta de Orfeu Fernando Pessoa nos faz pensar no nome da revista que instalou o modernismo em Portugal à luz de uma simbólica negatividade. O mito órfico afinal cujo foco é a saga sombria do resgate de Eurídice ao Hades e sua perda definitiva atrela necessariamente o fazer artístico a um sentido que se constrói na ausência do objeto e do próprio ser. Orfeu é o artista da ausência da falta sem volta e que tem como única possibilidade de devir à recriação de Eurídice em poema a partir do nada que lhe restou da perigosa aventura. Para vê-la diz mais uma vez Lilian Jacoto é preciso estar ele mesmo ausente deste mundo num mundo outro num fora que hoje bem sabemos ser o lugar da arte. O vago da sensação na ausência de um sujeito que lhe deu um suporte por oposição a toda positividade que o século anterior tanto havia afirmado impõe-se como matéria prima da arte que a partir da geração de Orfeu em língua portuguesa chamamos moderna. Para Maurice Blanchot essa dinâmica órfica diz respeito no jogo de claro escuro que teste o mito à experiência do negativo que só se faz obra em face do desaparecimento da voz que a engendrou e do seu campo. Perséfone dada a sua relação com a beleza e com a morte seu natural jogo de máscaras sua vida que alterna entre o Hades e a primavera na Terra tudo isso faz dessa figura mítica uma das mais potentes metáforas para expressar os jogos de máscara da própria literatura. No primeiro volume das Máscaras de Perséfone resultante do primeiro ano do nosso grupo de pesquisa Lélia Parreira Duarte escreve a função da escrita não é estabelecer verdades ou afirmar certezas nem lutar contra ou a favor de ideologias pelo contrário o saber da escrita nesses textos consiste em elaborar a ambiguidade do que Blanchot chama a literatura do não trapaceando com uma linguagem que obriga a dizer essa arte literária abandona deliberadamente a intenção de ser transparente e fica e fica buscando a neutralidade a impessoalidade afirma assim somente o que não pode ser dito o vazio da linguagem e a morte sua função não é portanto de denúncia ou de salvação os teclados de Teorina de Versão publicado em 1999 preenche agora com outros romances o meu tempo de pesquisa que envolve a literatura e o diálogo interarte mas que traz de volta questões ligadas à busca do sentido da existência a relação vida-morte-vida a precariedade da linguagem a desestabilização dos sentidos a partir da ironia além é claro da intrínseca relação entre a literatura e a música anunciada desde o título do romance que percorre um caminho em que o seu universo é largamente posto em evidência e incorpora esses elementos à sua própria estrutura a crítica costuma associar essa estrutura da forma sonata que se compõe de quatro blocos exposição desenvolvimento recapitulação e coda mas eu não vou tratar aqui da forma sonata o romance parece cumprir essa função da escrita em que tudo é incerto e tocar piano não garante qualquer hipótese salvacionista ou de denúncia é uma experiência que afirma o vazio da linguagem da morte mas pode no silêncio preenchido pelos sons musicais ainda dizer como expressão do indizível esse vazio e fazer-se arte as primeiras cenas passadas na casa da protagonista apresentam desde logo os conflitos existentes entre seus habitantes Júlia uma menina criada pelos tios o tio Otávio presença autoritária que exalta Beethoven e que desdenha de Mozart isso é curiosíssimo porque Mozart sem dúvida exerceu uma enorme influência sobre Beethoven a tia mulher sem voz e sem qualquer autoridade que tocava piano para o marido aliás ela tinha aprendido a tocar piano para arranjar um noivo o piano a colocava em evidência naquela sociedade naquele grupo social mas é silenciada pelos gritos do marido se educasse Júlia e a levasse a aprender piano podia morrer de consciência tranquila porque ela já estaria ou já teria assegurado um lugar no meio que eles habitam há ainda um tio louco chamado Eurico que ao contrário do outro prefere Mozart que a Beethoven e uma empregada doméstica num segundo momento a protagonista sai à rua para escapar a violenta repressão experimentada em casa pode dizer-se nesse romance que para além das profundas relações que estabelece com a música a narrativa acompanha a protagonista desde a infância até a maturidade preenche o espaço que a palavra deixa vazio ou mergulhar no silêncio explorar esse universo é romper com o elo de repressão que a oprime qualquer situação prazerosa liga-se à relação com o tio Eurico e a tal ponto que chega a dizer o tio eu o tio eu o primeiro eu abreviação do nome do tio portanto se escreve com maiúscula o segundo como num acorde simultâneo escreve-se com minúsculas e representa ela mesma eu e o tio o tio e eu numa espécie de identificação entre o tio alvo do desprezo da família e ela mesma que para mais ainda tem admiração por Mozart um seu modo de resistir não sem propósito a frase de abertura do romance é em criança ela rezara por Mozart ao rezar por Mozart reza pelo tio e por ela mesma sem saber muito bem ainda quem era Mozart Julia busca a sua identidade mas descobre que tudo são estilhaços seu primeiro segredo é o aprendizado do ouvir e eu cito bastava olhar a pauta para ouvir a música o que ainda integra o silêncio modo de afastar-se dos gritos ouvir era uma forma de dar sentido ao caos prefere na ausência dos tios explorar o teclado improvisar diz ela porque o teclado escondia o infinito julgava brincar com o teclado diz o texto mas era o teclado que brincava com ela esvaziando o sentido protocolar da música clássica e afirmando o ludismo forma irônica de vencer o estabelecido nesse brincar esvaiça o sentido da música como prova de cultura da sociedade burguesa como normatividade e a música é muito mais do que isso brincar é criar copia o teclado em papel vegetal ato de extrema rebeldia para fugir a intolerância tocando em silêncio e ouvindo em segredo conhece no circo aonde vai uma trapezista e vai descobrir no risco do salto a precariedade da vida a tênue linha que separa a vida da morte era preciso olhar dizia ela ou pensava assim porque se deixassem de olhar a trapezista caguia nessa narrativa os professores ocupam um lugar de destaque o que poderia dar a ela um caráter de pedagogia de uma estreita relação com o aprendizado é pedagogia e eu não digo que não tenha alguma relação o pau rinha pau rinha pau rar falar é um sujeito que gostava de falar que deixava a Júlia tocar livremente mas Júlia descobre que se a música era imensamente livre por outro lado era até certo ponto previsível como se tivesse um destino traçado o que parece esvaziar o sentido de criação ou gerar um impasse entre liberdade e previsibilidade o que garante a composição musical um certo gregarismo como que caracteriza a linguagem verbal fonte de quase todos os estereótipos diante da sugestão para que frequente o conservatório de música Júlia hesita porque gosta do professor pau rinha que a faz rir não do outro que era um exibicionista mas havia um professor de matemática que falou do número da medida que transforma o caos em cosmos a música por sua vez era o princípio de tudo chama-se Rogério solto e morre repentinamente enquanto pau rinha adoece é uma falta naquele momento insuperável todavia a experiência de maior relevo é a que envolve a escritora que está ligada a outro teclado o do computador na cena a mulher que participa de uma entrevista revela que busca alguma coisa que não é da ordem das palavras o que busca é uma tarefa desmedida mas também humilde e perigosa porque nela se trabalha sem rede seja a rede de proteção ou de comunicabilidade nesse ponto a fala da escritora se aproxima da cena em que a trapezista se lança ao espaço numa tarefa difícil e perigosa porque também trabalha sem rede e indaga do sentido de se prender ao teclado numa demonstração clara de que tocar piano e escrever romance tem o seu sentido comprometido qual a utilidade? como a música o romance é uma forma de medir e organizar o tempo construir um cosmos contudo essa afirmação comporta uma contradição no mundo regulado pelos valores de troca tudo se torna indiferente o leitor como o escritor tornam-se personagens raras o entrevistador opta pela fascinação das mãos dos operários que movimentam máquinas que carregam pedras as mãos que tratam os doentes e são mais úteis afinal escrever ou compor seria perder ou ganhar tempo talvez a verdade fosse ao mesmo tempo ambas as coisas porque a verdade única não se sustenta mais mas o tempo é outro no mundo em que tudo é fragmentário não há o sentido de comunidade mas há valores de troca ao refletir sobre o que lera Júlia se indaga como poderia viver no meio dos tilhaços o que se estabelece na narrativa é a inquietação o desassossego a interrogação para Júlia a música provava o contrário tudo estava ligado a tudo a música era a arte de ligar o acorde afirmava o sentido da harmonia tocar sem ninguém ouvir era uma experiência exaltante de Júlia distante da família e sobretudo do tio é penetrar num processo de negatividade em que a comunicação com o outro pode se tornar dispensável ou mesmo impraticável uma parte do trabalho era inconsciente ela pensava crescia de noite dentro dela a grande descoberta é que pode fazer sem esforço o que lhe parecer era impossível lançar-se sem rede refazer o seu voo experimentar a sensação de soltar-se descobre que não é o olhar do público que segura a trapezista que a vida ou a morte dependiam do acordo entre ambas a mulher e a corda do baloço da harmonia entre o corpo e a corda tudo é precário mas é preciso perceber que vida e morte coabitam e fundamentam o ser da mesma forma uma linha tênue separa une e tensiona prazer e sofrimento sabia que dominava a música que a tinha de algum modo na mão e o desespero de saber que nunca iria agarrá-la prendê-la entre os dedos para sempre apenas fugazmente lhe tocava se a música se a música como romance ordena o tempo ou o desordena também se há de saber que ele o tempo passa por nós e não se detém tocar é sentir o universo pulsar no corpo as últimas páginas do livro apontam para a nova aventura da protagonista que como num jogo de dados passa a explorar o teclado de um piano que não lhe pertencia que era comum a todos porém a todos ultrapassava o medo de cair dentro dele e desaparecer persiste como risco o mesmo risco que correm os que a ouvem a essa altura ela está só sem os filhos fora da casa correndo o risco de perder-se num mundo feito de trocas um mundo como mercado onde não há espaço para transcender e se argui o trabalho sobre o teclado era por ventura a transcendência que restava tudo se reduzia então a um mundo deserto onde cabia no entanto uma exigência de rigor que era uma forma de virtude a sua forma de virtude como tinha dito a do outro teclado podia aceitar que assim fosse pensou olhando em volta as cadeiras vazias aceitar o nada o mundo vazio retomemos aqui o poema de pessoa se tudo é deserto se as almas são grandes e desertas se tudo é morto então não há espaço para a brotação talvez o discurso religioso aí encontrasse Pedro e o fizesse clamar pela crença no seu Deus ou a parábola nos ensinasse ainda que alguma semente de trigo o verbo de Deus brotasse vencendo a aridez e a morte para a personagem entretanto quando se instala o vazio o nada só há uma alternativa tocar porque a palavra marcada pela autoridade é silêncio lúcida consciente do vazio a personagem teima em habitá-lo a música é para ela então o que a literatura é para o escritor a possibilidade de uma nova manifestação num livro em que o fim pode perfeitamente ser o início de um novo movimento o poema é a morte mas ele sobrevive como poema assim o romance a literatura cumpre-se como ficção é uma forma de fazer germinar a semente que Perséfone deixou plantada antes de retornar ao mundo das sombras Obrigada Muito obrigada Lucie por esse lindo texto com que nos faz lembrar Teolinda Gersão e a sua obra belíssima e muito especialmente nos faz lembrar que você é uma grande professora de literatura em tanto juvenil e me ensinou muito quando eu tive que trabalhar com isso na PUC Minas você me ensinou muito e me forneceu muita bibliografia e agora essa sua sensibilidade de analisar os teclados de teoria de gestão é realmente emocionante muito obrigada vamos vamos passar vamos passar agora então a professora doutora Silvana Maria Pessoa de Oliveira Silvana é mestre e doutora pela UFMG e professora associada de literatura portuguesa da faculdade de letras da mesma universidade onde atua na graduação e na pós-graduação possui doutorado em literatura comparada pela mesma universidade e pós-doutorado em literatura portuguesa pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Federal Fluminense Silvana orientou e orienta monografias dissertações de tese com ênfase sobre tudo em literatura moderna e contemporânea atualmente é coordenadora do Centro de Estudos da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais onde edita a revista dos Centros de Estudos Portugueses e coordena o grupo de estudos sobre poesia moderna e contemporânea publicou em coautoria sujeito espaço e tempo ficcionais São Paulo Martins Pontes do Rio tem artigos e ensaios críticos publicados em periódicos especializados do Brasil e do exterior corresponsável pela criação da pesquisa da Persephone Silvana participou de várias publicações do grupo com belos trabalhos sobre obras de Antônio Lobo Antunes que ele vai falar também hoje vamos ouvir Obrigada Lélia pela apresentação eu tenho muito pouco a dizer acrescentar o que a sua bela apresentação da Persephone então o que eu quero dizer agora é da minha alegria de poder estar aqui exercitando a memória de um projeto de pesquisa que foi tão importante para nós e de poder estar integrando essa mesa com você a Lucie e o Cid e eu vou então falar sobre o Lobo Antunes retornar ao Lobo Antunes porque há um tempo que eu não tenho trabalhado com ele e confesso que foi uma surpresa ter voltado aos textos dele e ter reiterado a contemporaneidade atualidade desses textos para nós hoje então eu vou começar o meu texto com a pergunta o que é a metafísica Martin Heidegger inicia um de seus mais notáveis trabalhos acerca da tarefa da filosofia e de suas relações com a linguagem e quando filósofo poderíamos perguntar como se dá no texto literário a reflexão sobre a finitude para responder a essa indagação é necessário considerar que há grosso modo uma diferença essencial entre de um lado escritores e poetas e de outro filósofos no que respeita aos modos de conceber a linguagem o mesmo Heidegger afirma que o pensador diz o ser enquanto o poeta o escritor nomeia as coisas reconhece-se assim que apesar de referidos um ao outro poetas e filósofos estão irremediavelmente apartados já que habitam próximos nas montanhas mais separadas para tentar refletir sobre a finitude na ótica de Lobo Antunes sem subtrair contudo o auxílio imprescindível do filósofo pode-se buscar no mundo grego uma contribuição valiosa já que o saber deste povo sobre a morte parece assentar-se numa espécie de duplo movimento por um lado um tipo de conhecimento proveniente da poesia épica e de outro lado aquele oriundo do pensamento filosófico de fato Jean-Pierre Vernin argumenta que um dos topos de grande produtividade literária no mundo clássico é justamente o ideal da bela morte este ideal consiste na crença em uma concepção da morte como glória imperecível crença esta que se sustenta através de um ideal de morte que arrebataria os homens na flor da idade e que conferiria ao guerreiro defunto um conjunto de qualidades e valores que fariam dele um modelo de excelência do lutador valoroso e devotado do guerreiro grego personagem das gestas heróicas exige-se a escolha de dois destinos que rigorosamente se excluem ou a grandeza perene do combatente mas a vida breve ou uma existência longa e pacífica sem o brilho de qualquer glória o paradigma da proposição da Bela Morte é o ambíguo Aquiles personagem da Ilia da Homérica modelo tanto da Arete Guerreira quanto do poeta excelente herói devotado ao combate que escolhe a glória imortal isto é opta por morrer em combate jovem para que assim seja levado acima da condição humana e possa usufruir a honra imperecível que é ser tema da poesia épica é por isso que a vida breve a Bela Morte só tem razão se há um poeta para cantá-las é também nesse sentido que a Bela Morte a morte heroica e o canto heroico acham-se intimamente ligados a natureza do feito heroico assume então dimensão metafísica trata-se do desejo de escapar ao ultraje do envelhecimento e da decadência física morrer na Grécia Arcaica corresponde a estar relegado ao esquecimento ao silêncio à ausência de fama nessa perspectiva ultrapassar a morte é também maneira de escapar da degradação a Bela Morte imortaliza o jovem belo guerreiro através da memória tornada imperecível e fixada no canto épico morre-se para que se possa permanecer vivo redimensionando a reflexão sobre a finitude no âmbito do mundo grego clássico Platão e Fredon advoga a tese da imortalidade da alma e o faz por meio de um discurso que a partir da análise dos últimos instantes de vida de Sócrates busca dar um sentido à morte trata-se de encará-la agora como travessia e não como fim uma vez que a crença na imortalidade da alma desempenha o papel de encantamento destinado a exorcizar o medo de morrer em contraste com o jovem belo e valente morto em combate que é o herói da poesia américa o filósofo retratado por Platão é um maduro e melancólico sábio condenado à morte e que para ela caminha com coragem e serenidade justamente por estar ciente de que seu ofício de toda a vida havia sido a longa preparação para tão decisivo momento resta evidente que na perspectiva platônica pensar a finitude é antes de mais constituir os pressupostos tanto de uma metafísica quanto de uma ética e de uma política a morte de Sócrates confere o discurso filosófico o estatuto de lugar de ensinamento e de reflexão sobre a finitude na medida em que de acordo com o filósofo a mim ensinaram que se deve morrer com belas palavras estabelece-se assim com a bela morte cantada na época uma perfeita relação de contiguidade um outro pensador notável que se dedicou a refletir sobre a morte e a finitude é Maurice Blanchot a quem a Lélia se referiu na apresentação do suporte bibliográfico do projeto Blanchot vendo o sujeito que escreve alguém que ousa permanecer senhor de si perante a morte por estabelecer com ela o que chama apropriadamente de relações de soberania dessa forma o sujeito que pensa a morte não se considera alguém injustiçado porque sabe que vai morrer ou que encara a morte como a suprema prova de crueldade para com os seres a morte é antes vista como dádiva como oportunidade única de travar relações com a arte é por isso que Kafka a quem Blanchot dedica parte considerável dos seus ensaios pode dizer o que escrevi de melhor fundamenta-se nessa aptidão para poder morrer contente nessa linha de argumentação a intimidade feliz com a finitude sabemos torna-se o combustível dinamizador da obra de arte contentamento que conforme a perspectiva de Blanchot está muito próximo da sabedoria se esta consiste em fazer coincidir a satisfação e a consciência do sujeito em encontrar na negatividade extrema na morte convertida em possibilidade criativa a medida do absolutamente positivo há então em Blanchot uma relação visceral com a morte como positividade seja no interior de uma perspectiva humanista alicerçada na crença de que escrever seria uma forma de colocar-se ao abrigo da morte seja a partir de uma perspectiva que se pode denominar não humanista que concebe a obra de arte como experiência da morte possível Blanchot repercute a equação kafkiana escrever para poder morrer morrer para poder escrever no mundo o mundo poderia ser feita tanto ao campo filosófico quanto ao ficcional e a pergunta é o que é propriamente impossível de ser pensado para a metafísica pode apresentar-se em outro tipo de discurso é possível que o texto ficcional acabe por se constituir em resposta privilegiada a esta indagação muito embora seja por sua própria natureza um saber sobre a finitude a ficção pode percorrer caminhos que talvez estejam vedados ao filósofo nesse sentido os romances de Antônio Nogo Antunes são ao mesmo tempo oficina e posto de observação oficina porque é local privilegiado de produção de uma escrita da finitude verdadeiras estanatografias posto de observação porque é espaço de convivência de distintos discursos que mobilizam certos procedimentos e recursos narrativos que tornam possível escrever de formas notadamente múltiplas o trabalho do tempo e da morte Lobo Antunes elabora em muitos de seus romances um procedimento narrativo que torna possível a despeito das convenções da verossilhança narrar a morte a partir de dentro segundo segundo ponto de vista de um narrador agonizante utiliza-se para tal objetivo o fluxo de consciência da personagem com a perspectiva do narrador colada a dela cujo efeito notável é para além da evidente dimensão lírica a conquista da simpatia do leitor e se a gente olha a obra do Lobo Antunes em retrospecto desde os primeiros romances ele usa esse procedimento de colocar os mortos falando é o que ocorre com a personagem Nuno de A Morte de Carlos Gardel cuja agonia é relatada segundo as variações impostas por cada um dos pontos de vista de quem a testemunha o pai a mãe a tia e por fim o próprio Nuno que mais de uma vez relata suas impressões de vida em um procedimento a que Lobo Antunes já acostumaram ao seu leitor como se pode conferir na bela espécie de poema visual que constitui o relato da morte de Maria Antônia no penúltimo capítulo de A Ordem Natural das Coisas ou na Elegia que integra o também penúltimo capítulo de Fado Alexandrino no qual a personagem Esmeralda em estado comatoso narra seus momentos finais Se convencionalmente em inúmeras narrativas e romances acostumou-se a encarar o momento da morte como ocasião propícia para revelações e correções morais e éticas no caso de a morte de Carlos Gardel a morte de Nuno torna patente a existência estreita e acanhada na qual seus familiares acham-se mergulhados são seres em ruína emparedados pela solidão e pela ausência de horizontes dada a pequenez do mundo em que vivem É de se notar que nesse universo de seres desamparados marcados por morfandade metafísica digamos assim Nuno talvez seja paradoxalmente a única personagem capaz de carregar uma dimensão positiva uma vez que enredado em um processo de autodestruição a gente não pode esquecer que ele é um viciado em heroína uma vez que enredado em um processo de autodestruição avança quase alegremente para a morte não será sem razão que subtraída a presença de qualquer dramaticidade seja capaz de narrar sua própria agonia num tom próximo ao do contentamento o canto entoado por ele pode ser visto como cântico de júbilo na medida em que ecoa lembranças infantis de passeios ao jardim zoológico e de voos no balanço eu estava procurando uma palavra para balanço é gangorra de voos na gangorra lembrança que se cruza com outra espécie de voo o da morte trata-se do estabelecimento de uma identidade secreta entre morrer e cantar também no caso de Nuno a aptidão blanchotiana para morrer contente indica que a relação com o mundo normal das coisas está a muito quebrada fica-se contente por ser possível acabar com o descontentamento da vida e agora eu pediria ao Luciano por favor que projetasse aí um fragmento o primeiro fragmento para a gente ver como que isso funciona no romance na morte de Carlos Gardel eu vou ler e talvez que não conseguisse falar não pela língua presa mas devido aos tubos nas narinas talvez que se mostrassem eu pudesse conversar com a enfermeira talvez que pudesse levantar-me trocar o pijama pela minha roupa e voltar para o gesso talvez que aquelas dentoses e aqueles fios no meu peito a desenharem risquinhos no ecrã me sugassem como heroína e nessa altura a intensidade dos cheiros diminuiu e tornou-se mais fácil respirar pensei vou sair do hospital então a gente nota também aí já esse tom ou esse ritmo da escrita de Lobo Antunes que é uma respiração que é um ritmo muito próximo da linguagem poética a sua maneira cada uma das personagens de A Morte de Carlos Gardel pode usufruir através da suposta magia do canto e da música de uma fatia de sonho e fantasia que o cotidiano vulgar estreito e rebaixado jamais lhes permitiria desfrutar no universo ficcional em que tais personagens se movem a possibilidade de saída por meio dos padrões convencionais permanece para sempre vedada e a morte nada salva nada redime nada pacifica já que não pode mais ser vista como limiar da transcendência platônica tampouco passagem para a perenidade da glória nos moldes da época homérica visto sob outra perspectiva talvez o canto de Nuno ao morrer mais não seja que a percepção de que a arte exige que se jogue um pouco com a morte que com ela uma partida possa ser pactuada combinada é bem provável que a própria narrativa antoniana seja afinal a possibilidade de se entuar um cântico órfico enredado que está no próprio movimento em direção ao que morre e é finito e é belo e aí eu vou pedir de novo ao Luciano para projetar o segundo fragmento que já é no finalzinho do livro e é já o final da agonia do Nuno e a dificuldade de respirar o sofrimento a doença as mangueiras rotativas os canteiros da cerca do hospital e as árvores do estádio desvaneciam-se por debaixo de mim colocaram-me um biombo em redor da cama mudaram-me para uma maca que rolava e principiaram a empurrar-me não sabia para onde não me interessava para onde não me preocupava para onde visto que fizessem o que fizessem mesmo depois de fecharem a porta e do gelo do frigorífico e do silêncio e das trevas não me podiam impedir de cantar com efeito no bantunes tal como se esses filósofos faz da escrita o lugar de uma relação com a morte e a falta esta escrita constitui-se em tentativa de confrontar o sujeito com sua própria finitude a qual configuraria o fundamento em suma da própria linguagem a linguagem seria então um instrumento no qual poderia manifestar de forma absolutamente radical a consciência humana da transitoriedade e da fugacidade da existência na palavra é a própria morte que fala e é preciso reconhecer nela menos o poder de trazer por si mesmo a morte do que nela ver a confirmação enfática do domínio que parece exercer sobre o sujeito como a ficção de Lobo Antunes deixa entrever a literatura talvez seja o lugar que por extrair da matéria infinita dos dias o saber que lhe é inerente faz desta prerrogativa desta liberdade a mais secreta lei de sua produção então eu retomei um texto que eu tinha escrito para Perséfone para mim ele continua bastante atual e contemporâneo e era isso e eu quero agradecer a atenção de todos muito bem Silvana que belíssimo texto que bela reflexão filosófica que vai embasar a sua análise literária e que belíssimos excerptos você nos trouxe do Lobo Antunes realmente emocionantes e com certeza nós todos estamos querendo ler ou reler Lobo Antunes depois da sua fala e que é muito esclarecedora dessa dessa perspectiva da Perséfone essa questão do pensar em cantar em vez de pensar em morrer pensar em cantar então agora eu vou passar a palavra ao professor Cid Cid Ottoni Bilardi professor já chegou estamos aí não estou vendo a sua imagem o Cid possui graduação em letras e doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em literatura comparada pela Universidade de Coimbra Portugal é professor associado quatro de literatura brasileira da Universidade Federal do Ceará com projeto de pesquisa denominado o poder poético da palavra sobre o influxo da metafísica ocidental é bolsista de produtividade em pesquisa nível 2 do CNPq e Cid tem interesse particular em literatura contemporânea brasileira e internacional tem mais de uma centena de textos publicados sobre literatura e cultura brasileira e portuguesa e orienta teses e dissertações inclusive eu já tive oportunidade de participar de banca de orientando dele com belíssimos trabalhos escreve também poemas e romances é músico amador toca piano e virola e tem especial interesse em música brasileira e internacional clássica e erudita é o nosso grande Cid que agora vai nos falar muito obrigado Lélia é um prazer reencontrar a Lélia a Lucie a Silvana eu agradeço a Gilda e o nosso Luciano também que está aí nos ajudando de estar aqui nesse momento a gente fala que mata a saudade eu não mato saudade coisa nenhuma eu quero porque ela vive é muito porque matar a saudade ela morre eu não vou matar a saudade não mas é um momento assim de emoção de lembrar com a Lucie com a Lélia com a Silvana aquela época do início do século 21 em que nós participamos dessas travessuras ligadas à literatura é muito emocionante a Lucie falou gente esse romance os teclados da Teolinda é tão lindo o romance bonito não é que foi revivido aqui pela Lucie e a morte de Carlos Gardel que a Silvana comentou aí o lindo Fernando Pessoa da Lélia que está ali estampado nos vigiando veja só o Fernando Pessoa está de olho na gente cuidado com ele mas então é um prazer imenso é uma coisa muito bonita a gente está aqui não é e aí eu quero lembrar um pouco dessa época eu quero lembrar daqueles momentos e que começou isso começou em 2003 né a Lélia me convidou por intermédio da Silvana porque a Silvana era a minha orientadora na verdade quem fez o convite foi a Silvana e a Lélia me acolheu nesse grupo maravilhoso aí gente eu vou falar pra vocês eu entrei pro doutorado foi no ano deixa eu ver se eu não me engano não foi no ano em que o grupo se formou foi 2003 e eu defendi em 2006 ou seja todo esse o meu doutorado foi escrito tudo sob o influxo dessas discussões né que nós tínhamos aí né e então eu me lembro que eu convivia nessa época dia e noite com com a Perséfone com Orfeu com Blanchot e com Lobo Antunes eu estava quando eu quando eu aliás eu vou contar esse caso eu fiz uma disciplina com a Silvana não sei se foi em 99 ou 2000 acho que foi em 99 foi no século passado porque 2000 ainda é século passado a Silvana a disciplina na pós-graduação com a Silvana eu fazia disciplina isolada se chamava ou se chamava ou falava da literatura da narrativa contemporânea portuguesa tá e a Silvana muito boazinha professora ela marcava um romance por semana você tinha que ler toda semana em cada sete dias você tinha que ler um romance alguns de 400 páginas tinha outros um pouco menores e tal e foi aí mas eu estou brincando mas eu li todos eu li todos que a Silvana marcava eu virava noite mas eu li é o que eu falo a Perséfone inclui dor e alegria não é e eu era muito feliz de ler e discutir essa coisa toda mas foi nessa disciplina da Silvana que eu conheci um um romance que me que me abalou que foi o Manual dos Inquisidores do Lobo Antunes eu achei aquilo de uma beleza eu achei aquilo de uma força e ele me impressionou demais e eu acho que a partir daí é que eu falei não gente eu tenho que estudar a minha intenção inclusive era fazer uma tese sobre um poeta contemporâneo alguma coisa e tudo eu acabei fazendo o resultado foi esse livro aqui ele foi publicado alguns anos depois eu defendi a tese foi em 2006 e eu já estava aqui na Universidade Federal de Ceará quando esse livrinho que foi publicado é que ele contém a tese e até ampliada com alguns outros ensaios e tudo mais né mas tudo sobre o Lobo Antunes então o Lobo Antunes ele me encantou é aí bem vieram as máscaras de Perséfone o Orfeu esses livros que a Lélia já apresentou aí né que nós contribuímos e e aí eu queria mencionar além da Perséfone claro a figura de Orfeu que já foi mencionada não é como esse um personagem importante afinal Orfeu e Perséfone estabeleceram entre si uma certa cumplicidade né no submundo lá do Hades ela se encantou e se condoeu com o canto de Orfeu e convenceu o Hades a liberar a Eurídice do submundo entretanto a cláusula contratual do não olhar foi infringida e aí se perde o final feliz e nunca mais foi achado a filha de Deméter para nós Persefonistas né ela é a figuração da ambiguidade da não resolução da alegria e da dor da angústia do alívio sombra e claridade vida e morte e o Orfeu numa bela passagem citando aqui o Maurice Blanchot do espaço literário ele diz que todo livro tem um centro de atração intangível ignorado pelo próprio autor um centro ao mesmo tempo fixo e móvel que desliza esquivo incerto ainda que imperioso e no caso dele desse livro dele do espaço literário ele chama atenção para ele chama o espaço literário de um livro de esclarecimento um livro de esclarecimento vejam só então vá se esclarecer com esse livro ele chamava para esse ponto que era o olhar de Orfeu e talvez o olhar de Orfeu seja a figuração mais emblemática da concepção de literatura de Maurice Blanchot então o Blanchot se apodera do mito grego para dizer o relato do escritor que trai a obra que a faz perder-se na imensidão da noite escura pelo olhar transgressor e fascinado mas que cometeria traição não menor se não o fizesse e fazendo atende a força desmedida e imprudente da arte o olhar de Orfeu que deixa escapar sua Eurídice passa a ser então o grande emblema do escritor e sua escritura conforme o pensamento Blanchotiano Orfeu e Perséfone assim sinalizam para o ponto em que a noite da escritura se transforma na outra noite que se opõe à noite que propicia o repouso das tarefas do dia é outra está ligada ao outro é carregada de angústia e de indefinição só sobra diante das exigências da luz e da razão o que Orfeu deve fazer é desviar-se desse ponto dissimular sua escritura para que a obra se faça mas o que ele faz é entregar-se à atração irresistível desse ponto obscuro perdendo assim a obra inaugurando a escritura na desobediência da lei a compulsão de o escrever em Lobo Antunes é tão imperiosa que grande parte de seus romances apresenta os seres que escrevem como Orfeu olha não sabem o que fazem mas são obrigados a fazê-lo dominados pelo fascínio pela paixão a transgressão está no ato mas é impossível para eles evitá-lo ou contorná-lo não há como obedecer a lei e fazer a obra destinam-se assim a só sobrar e a se perderem na escritura o romance de estreia do Lobo Antunes é de 1979 ele não era muito jovem mais e esse primeiro romance foi Memória de Elefante e até o ano passado 2020 foram 31 romances 30 ou 31 mais 4 ou 5 livros de crônicas tem até um livro infantil da história do hidroavião tem um livro de cantigas também de canções de letras de canções que ele escrevia sentado no boteco bebendo cerveja enfim nesses últimos vamos pegar de 79 para 2020 vamos arredondar para 2020 nós temos 40 anos 41 42 anos de escritura do Lobo Antunes e ele tem aí quase 40 livros escritos tem até um que é das cartas que ele escreveu para a esposa dele quando ele tinha 28 anos de idade que se chama deste viver aqui neste papel descrito ou seja é muito são e quase que compulsivamente todo ano ele publica um romance né e daqueles graudinhos de 450 páginas às vezes até um pouco mais e ele continua nessa toada o do ano passado quer ver chamou-se dicionário da linguagem das flores esse eu ainda não li tá é olha os títulos eles chamam atenção né um deles se chama até que as pedras se tornem mais leves que a água de 2017 tem outro que é caminho como uma casa fazem chamas de 2014 de 2016 é para aquela que está sentada no escuro a minha espera e aí vai né então são os os títulos também são bastante atraentes né são bastante sedutores em relação a mim a minha relação com o Lobo Antunes com o Blanchot com essa Perséfone de que hoje nós estamos falando né eu acredito que essas discussões todas esses eventos essas essas minhas participações nesse grupo em tudo que nós fizemos eu acho que isso orientou a minha vida intelectual seguramente a partir de 2003 a Lélia estava dizendo aí que foi 2009 que até 2009 que durou né o grupo das máscaras de Perséfone ou seja de 2000 a 2009 são seis anos mas eu acho que não foi só não porque a Perséfone continuou ressoando continuou reverberando e eu acho que eu continuei escrevendo muito sobre o influxo da Perséfone né sobre sobre todo aquele clima que nós tínhamos aí da morte da infinitude da impossibilidade e tudo mais então quer ver fazendo um balançozinho aqui das coisinhas que eu escrevi foram 19 ensaios sobre Lobo Antunes mais uma entrevista com ele quer dizer e outros assim sobre literatura portuguesa mas especificamente sobre Lobo Antunes foi foram 19 ensaios né mais a entrevista com ele então aí 20 textos que nesses últimos anos que se referiam diretamente a ele o Lobo Antunes inclusive nas nossas conversas lá em Lisboa a gente se encontrou duas vezes lá uma delas eu fiz eu conversei com ele durante umas duas horas foi até uma conversa muito agradável ele falava ele ele citava muito aquela frase de Mallarmé que um livro não se faz com ideias mas com palavras ele gostava de falar isso e realmente ele seguia isso eu acho que fielmente ele dizia assim que não tinha nada na cabeça quando ele começava um livro e é um burano hein gente que ele faz eu acho que ele termina um já começa o outro emenda um no outro né e que ele que segundo ele as palavras é que vão puxando as outras palavras e que o livro vai se escrevendo não é e o que sobressai no no escrito dele é o que a a Silvana disse isso né a pouco também é o trabalho com a linguagem então a cada livro esse trabalho se faz mais presente de forma mais contundente né e as outras categorias narrativas parece que elas vão se dissolvendo paulatinamente né no no em seus romances né quando eu coloquei como título dessa fala que a Lélia pediu um título né quem tem medo do Lobo Antunes que eu já vi muitas muitas declarações de pessoas que dizem gente o celular tá tocando ele não pode tocar porque desculpem porque eu estou ligado aqui nos dados móveis desculpe é porque eu estou na serra e aqui na serra a internet é movida a lenha então às vezes ela falha um pouco então eu estou me valendo dos dados móveis do celular mas voltando aqui né a ideia do quem tem medo do Lobo Antunes tá muito ligada a às vezes a essa declaração a declaração de certas pessoas ah mas eu tenho muita dificuldade ler o Lobo Antunes é uma escrita difícil é uma leitura complicada é as coisas parece que não eu já ouvi declarações desse tipo eu acredito que muitos de nós de vocês já devem ter ouvido também e é claro que eu não concordo né mas e é curioso que eu me lembro que das várias vezes que eu estive em Portugal e conversando com as pessoas às vezes uma dona de casa um taxista ou estudante da faculdade pessoas que a gente encontrava e conversava né é curioso que os portugueses eles em geral eles leem o Lobo Antunes o Lobo Antunes ele é um escritor lido em Portugal ele não é apenas uma um ícone da literatura portuguesa que a gente comenta mas ninguém conhece não é ele parece ser bem conhecido e parece ser bem lido aqui no Brasil não é bem assim né o Lobo Antunes já tem 30 romances e ele ainda não tem por exemplo a não sei a popularidade de um Saramago e tal né eu não sei explicar isso nem sei se eu quero nem sei se interessa a nenhum de nós mas então esse quem tem medo do Lobo Antunes tem muito a ver com isso né eu acho que talvez essa desnarrativização né esse essa desmaterialização da narrativa não sei talvez seja um dos motivos dessa dessa sei lá dessa reticência eu queria abordar aqui rapidamente né é é uma concepção especial de literatura e eu queria abordar sucintamente aqui eu não vou me me deter muito não mas a ideia da da figura autoral por exemplo quem escreve é a própria figura de Antônio Antunes Lobo Antunes Volta e Meia aparece um Antunes lá nos seus romances e tudo né às vezes aparece ele mesmo se não me engano no Boa Tarde as coisas aqui embaixo ele ele aparece e fala assim meu nome é Antônio Lobo Antunes nasci em São Sebastião da Pedreira eu acho que é isso mesmo né Silvana me desculpe se eu estiver errado ele se declara tipo assim ele está escrevendo e parece que aquilo o leva de tal forma que ele que ele ele começa a ter uma febre um delírio e ele acaba pisando dentro do livro assim sem a menor cerimônia então é é um negócio muito interessante e você tem o tempo todo pessoas que escrevem né personagens que escrevem e o autor muitas vezes ele quer ele manda aparece uma personagem qual que é esse livro é aquele da ô gente peraí que daqui a pouco eu lembro porque são tantos né em que uma pobre de uma personagem ao final fala gente o escritor quer que eu acabe o livro mas como que eu vou acabar esse livro eu não sei acabar esse livro aí de repente ao final aparece um chapéuzinho de crochê que a personagem usava ah ela morava num hospício não é hospício num asilo né ela morava num asilo lá e tudo aí de repente aparece a imagem de uma cama vazia apenas com a toquinha de crochê que a personagem usava ou seja ela abandona o livro ela não consegue terminar o livro o escritor deu a ela a missão de terminar o livro a gente eu escrevi um monte de coisa tô seguindo nada do que eu tô escrevendo do que eu escrevi é impressionante mas eu prometo que eu vou terminar na hora então eu fico lembrando né dessas coisas essa figura desse escritor é desses desses múltiplos escritores que aparecem é compulsivamente né nos nos textos de Lobo Antunes eu acho isso encantador eu sinceramente acho isso muito sedutor e tudo mais é eu tô tentando seguir aqui o meu roteiro mas tá tão difícil mas eu vou terminar é e e a coisa da narrativa né ele fala também ele declara isso há muitos anos né desde muitos anos ele declara que ele não um momento um momento é que ele ele não não acredita em histórias ele não sabe contar histórias que os romances dele não tem histórias né eu fico lembrando esse o Manual dos Inquisidores que a Silvana me apresentou e que eu fiquei encantado ele fala de um monte de miséria humana e ele fala também do Partido Comunista da guerra contra os comunistas em Portugal é fala do do Salazarismo da Revolução dos Cavos fala de crianças fala de flores fala de animais de cachorros e e e de brigas entre empregados intrigas entre pessoas e você não sabe em qual nível que essas coisas são colocadas né nada se resolve você não tem uma um parti pris né uma tomada de posição em relação à própria narrativa então isso é um negócio assim é pra mim é encantador mas pelo menos pra terminar eu vou ler o último parágrafo aqui pra não ficar tão os narradores do Lomantunes são seres gagos hesitantes sua prosa não flui sobressai a gagueira o fragmento o desequilíbrio esse desastre escritural acaba transformando-se no grande fascínio de defrontar-se com o texto do escritor são milhares de páginas de brigas desilusões incompreensões crueldades angústias o anódino e o mesquinho do dia a dia a história de Portugal e ela ali a nos seduzir a nos atrair a linguagem do Lobo Antônio apesar de acompanharmos de perto a trajetória do Lobo não é sem perplexidade que lemos cada romance que ele publica no sentido de que ficamos sempre na expectativa de como o autor continuará essa tendência de eliminação da trama e de celebração da linguagem e sendo assim pergunta-se com curiosidade o que virá a seguir e aonde isso vai chegar se é que a literatura chega a algum lugar com relação ao prazer da recepção ao envolvimento do leitor traço sempre presente nessa escritura instigante a leitura desse autor proporciona momentos de extrema emoção pela maneira como ele trata a linguagem é lícito entretanto esperar o inesperado deste que é inegavelmente um dos grandes nomes da ficção portuguesa em língua portuguesa contemporânea obrigada é isso muito bem Cid você nos deliciou com essas lembranças com essas histórias com essa reflexão com essa lucidez quando você nos mostra quem tem medo do Lobo Antunes você pergunta e você nos mostra que é de temer essa desnarratividade essa ambiguidade essa hesitação esse desequilíbrio realmente estão de temer mas ao mesmo tempo são muito sedutores não é? tem medo então agora nós vamos ver se temos um diálogo se temos algumas questões a responder ou se nós mesmos também temos alguma questão não é? não há perguntas respondeu o Luciano então mas eu gostaria muito de ouvir vocês mais você está a Lucia a Lucia está com o microfone aí eu já liguei isso de ter medo de autor é muito comum não é? você sabe que quando eu recebi está desligado o meu já está ligado o primeiro tijolo do Lobo Antunes ele me assustou não me assustou porque a leitura fosse mais fácil ou mais difícil mas pela pela porque demanda tempo não é? é uma leitura que não é rápida é uma leitura que exige reflexão é uma e que demanda tempo então o Lobo Antunes sempre me assustou um pouco mas eu perdi o medo viu? tem medo no Lobo Antunes não não tem medo no Lobo Antunes eu acho ele ótimo é um grande escritor não é? a discussão dele sempre sobre a linguagem é 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 interessante e vale a pena eu queria fazer o a Lucy falou aí falou um pouco do Lobo Antunes né agora eu queria voltar um pouquinho no romance do dos teclados é curioso que você Lucifas falou que ele foi publicado em 99 né então lá no finalzinho do século 20 eu acho que eu fiz essa disciplina que eu fiz com a Silvana que eu me referi que ela que ela tratava os alunos cruelmente sabe ela obrigava as pessoas a lerem é é o estilo dela é o estilo dela mas eu adorava sabe o que eu falava Lélia eu falava assim gente esse pessoal da universidade trabalha mesmo viu não é brincadeira não mas mas a Silvana é testemunha eu li todos eu discutia todos e se não me engano foi esse os teclados se não me engano foi na disciplina também da Silvana que ela apresentou da Teolinda e é um romance tão lindo esse se não me engano foi então ele devia ter sido recém publicado na época foi e eu me lembro Lélia que depois a Teolinda esteve lá na PUC Minas foi mesmo né num dos encontros do grupo ela uma pessoa muito amável uma gracinha de pessoa não é muito agradável se não me engano ela estava lançando aquele livro também muito bonito dela que é A Árvore das Palavras se não me engano A Árvore das Palavras eu falei A Palavra da Árvore A Árvore das Palavras é a Árvore é a Árvore a Árvore das Palavras inclusive ele se passa em Angola né é não é isso pois é mas agora os teclados e eu sou pianista né Lucy e que perigo é mas eu amava eu não esqueço uma imagem nesse romance era o Severiano Severiano era o professor lá não ele escrevia ele fazia dedilhados e notas ele citava Beethoven era uma edição das obras de Beethoven ele escrevia pequenininho o nome de Beethoven escrevia assim dedilhado e notas de não sei o que Severiano desse tamanho é o Beethoven era pequenininho o Severiano era lindo sabe ó gente tão bonito você sabe eu tenho eu tinha esse trecho no texto que eu ia ler mas ele ia ficar muito grande aí eu cortei mas essa história é sensacional não é ele era tão vaidoso ele era tão vaidoso que o nome dele tinha que aparecer em letras garrafais o do Beethoven ia lá na letrinha pequenininha mas eu adorei eu adorei esse romance é muito lindo é de uma delicadeza e ao mesmo tempo é uma angústia né exatamente mas é tão bonito tão poético tão adorei é e essa e essa figura da Júlia é é extremamente angustiada desassossegada não é e ela ela está em busca ela não vai encontrar tudo o que ela quer mas o final essa 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 não conclusão porque o romance termina sem terminar ela pode voltar no outro lado né ele termina como se mais um movimento se pudesse acrescentar a essa forma a essa forma sonata eu não quis nem nem parar muito para discutir porque se eu ia ficar ia ter que explicar ia ser um espaço muito longo né como a música e as palavras se interpenetram nos teclados da teoria muito bonito é muito lindo esse romance muito foi ótimo e o outro foi o que a Silvana falou que também tem a ver com a música o Carlos Gardel né a morte de Carlos Gardel que eu lembrei e é curioso Silvana que a morte de Carlos Gardel eu li claro mas é um dos poucos romances do Lobo sobre o qual eu não escrevi eu não tenho nenhum ensaio sobre a morte de Carlos Gardel não sei porquê mas não sei porque na época era tanto que eu escrevia que algum escapava né então são poucos os que eu não escrevi um deles é A Morte de Carlos Gardel mas é belíssimo o romance né ali é interessante que a música a estrutura do tango é que vai vai organizar o romance cada um dos capítulos que é a perspectiva de um dos personagens é o nome de um tango né é o dia Lejana Cidade Cidadania é um romance com a estrutura musical é um dos poucos dele até que em relação a Lucie eu tinha falado Lucie que você está trabalhando com a relação das artes plásticas com a literatura aí eu lembrei da Cidade de Ulisses que é um que essa na parte mais final do livro é só essa coisa da écrase né com o escritor e a o pintor e a e a escrita dela o narrador e a escritor e o escritor aliás e é uma relação muito bonita não é é tensa mas é muito bonita é muito bonita Lélia você ia falar e é eu ia perguntar ao Cid mas isso seria se ninguém mais tivesse alguma outra coisa a dizer sobre a Persephone propriamente dita é e ainda tendo com a Persephone tendo a ver com a Persephone eu queria perguntar se a sua escrita sua pessoal que ela teria traços de Persephone e eu também ou não eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida eu acho que é muito sabe Lélia é escrever eu acho que é muito isso também eu quando estou escrevendo eu não me preocupo se vai ser publicado se alguém vai ler quer dizer eu não posso ficar preocupando com isso e é muito aquela coisa também que eu estava comentando que o próprio Lobo Antunes eu acho que o Lobo me ensinou muito também apesar de pessoalmente termos estilos acredito opostos em termos pessoais né ele tem o jeito dele lá e tudo eu respeito muito mas ele sempre foi uma pessoa muito idosa muito né um homem é ciente da sua beleza masculina de homem bonito que encanta as mulheres aquela coisa toda e não é bem o estilo que eu consegui construir mas de qualquer maneira eu acho que essa coisa de você quando você se senta diante de uma de uma folha para escrever ou no computador e você começa a escrever o que acontece lá na quinta página é absolutamente imprevisível você não pode na hora que começa imaginar que na quinta página tal ou tal coisa vai acontecer e eu acho que a minha espírita é muito isso também de certa forma eu 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 tenho muito eu sou eu pago um tributo a Perséfone ao Orfeu ao Blanchot e ao Lobo Antunes também e toda essa discussão que a gente vive da literatura aliás a respeito é há mais de dez anos aqui na UFC eu 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 desenvolvo eu tenho uma disciplina que pelo menos uma vez por ano eu eu que é o laboratório de criação literária né então eu trabalho com jovens escritores hoje em dia a coisa mais gostosa do mundo a coisa mais linda do mundo é você trabalhar com jovens escritores né mesmo que haja aqueles que tem uns que querem ah eu quero ser o grande escritor pra ver o meu livro na vitrine pra não sei o que tem essas coisas mas a maioria não a gente percebe que aquilo vem aquele desejo aquela necessidade de escrever é algo que vem olha que coisa engraçada hoje de manhã eu recebi um e-mail né de um romancista um novo romancista de vinte e poucos anos de idade perguntando se eu poderia ler o romance dele pra eu ensiná-lo a escrever melhor meu filho eu posso até ler o seu romance não vou ensinar ninguém a escrever melhor não tem jeito né as pessoas ainda tem então quando a gente faz o nosso laboratório é um laboratório o laboratório não é um lugar de aula de ensinar o que a gente faz é isso né tentar trabalhar o potencial os sonhos os desejos a alegria de escrever e a dor também não só a alegria como a dor a angústia de escrever eu acho que respondendo voltando a sua pergunta acho que minha escrita é muito isso mesmo é muita angústia mas muita alegria também escrever é muito bom é alegria de produzir né sem dúvida sem dúvida muito bem minha gente se vocês não tem mais alguma coisa a dizer a gente podia fazer uma outra reunião e pra gente conversar quem sabe eu chamo vocês aqui pra casa pra gente tomar um vinho opa se não pode ser agora que seja daqui a pouco tempo se Deus quiser né eu acredito que sim então eu quero agradecer demais a vocês por essa disponibilidade por essas falas belíssimas que vocês nos trouxeram e por essa alegria de revê-los e de saber que aquele trabalho que nós tivemos em conjunto que ele não morrerá jamais não morrerá não porque estará na nossa lembrança foi um tempo digamos que de sofrimento porque tínhamos que ler muita coisa né Lucie mas também foi de muita o aeroporto Santos Dumont sabia disso e como ponte aérea foi muito companheirismo e eu não sei se vocês viram essa 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 reunião que foi provocada pela Universidade da Bahia a que eu me referi aqui no final porque eles relatam a situação da pesquisa no Brasil como absolutamente negativa né então a gente sabe que que o Brasil poderá voltar a ser o que ele foi no tempo da Perséfone no tempo daquela pesquisa né com o financiamento de pesquisa com a possibilidade de os professores se disponibilizarem disponibilizarem a esses trabalhos né é é muito triste muito sofrido mas é também um motivo de esperança para que nós aguardemos que novos tempos venham né sem dúvida eu também tenho certeza eles virão tá bom queridos então muito obrigada tá foi maravilhoso vocês tchau tchau até a próxima vou esperar o vinho hein Lélia vou cobrar o tchau